Música Vamos falar sobre metabolismo com o endocrinologista Paulo Augusto Carvalho Miranda e também com a Jaqueline Mota que veio aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Ele é designer de zóias, né? Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Sempre foi um prazer. Doutor Paulo, vamos começar então com o conceito, pra que todo mundo entenda, saiba do que a gente vai falar, o que é o metabolismo. O metabolismo são todos aqueles processos em que o nosso corpo degrada algumas substâncias, na grande maioria das vezes pra obter energia, né? Ou simplesmente pra eliminá-las, né? Como substâncias tóxicas, medicamentos que a gente usa. E alguns processos que levam a uma formação de tecidos, né? Que aí a gente chama de anabolismo, né? Quando a gente tem ganho de gordura, aumento de musculatura, a gente chama de anabolismo. Então são todos esses processos que estão ligados com consumo energético, decredação de substâncias ou formação de novos tecidos. Aí vem o nome que as pessoas ouvem muito e não sabem o que é, os anabolizantes. Sim, os anabolizantes são os que estimulam o anabolismo, né? E aí a pessoa tem um ganho suprafisiológico de massa muscular, né? No caso, né? Apesar de serem substâncias que não são de uso adequado, não são legais. O que não significa que um corpo esteticamente é adequado aos dias atuais, né? Muitas vezes não é um corpo saudável, né? E o objetivo sempre nosso é passar um conceito de vida saudável, né? O acompanhamento estético não necessariamente é relacionado a uma vida saudável. Com certeza. Existem pessoas que são aparentemente magras, mas tem um colesterol alto, triglicérides alto, né? Então, quer dizer, em termos de saúde, essa pessoa não está tão bem quanto deveria. Ou não estão bem-nutridas, comem errado, né? Então, dos dois lados podem ter problemas. E é importante que a gente tenha hábitos saudáveis de vida para que a gente não caia nessas situações. É verdade. A gente pode dizer que o metabolismo é o principal fator que define a pessoa ser mais magra ou ser menos magra ou conseguir emagrecer, perder peso mais que outras? Nesse controle que a gente chama de gasto e consumo energético, estão envolvidos uma série de sistemas, né? E também de fatores. Existem os fatores genéticos que são relacionados aos cromossomos que a gente herda de nossos pais, né? Estão relacionados a algumas alterações que podem serem inerentes do nosso metabolismo individual, assim como fatores ambientais que a gente chama, né? Como se a gente tem uma vida ativa ou não, se a gente é sedentário, se a nossa alimentação é uma alimentação saudável, se ela é rica em gordura, se ela tem excesso de calorias, né? Então, e também de fatores psicológicos. Então, essa associação de situações é que vão nos levar a ganhar, manter ou perder peso. As pessoas que às vezes conhecem um pouquinho do metabolismo, dizem Ah, meu metabolismo é lento, o meu metabolismo já é mais rápido. Tem gente que fala assim, ah, fô, ela é magrinha, come tudo, porque o metabolismo dela é mais rápido. Isso é assim mesmo, doutor Paulo? Isso é uma forma popular das pessoas definirem as pessoas que têm uma facilidade maior de ganho de peso, né? De adquirir reserva de gordura, né? E as pessoas que têm maior dificuldade de adquirir a reserva de gordura, né? Então, não é uma questão de metabolismo lento. E você, Jaqueline, como é que você procurou, quando você procurou nutricionista, você queria emagrecer, não conseguia emagrecer, você tentava emagrecer fazendo todas as dietas que todo mundo manda, dieta da sopa, da lua, do abacaxi, de tudo. Na verdade, a minha questão com a obesidade começou bem cedinho, bem nova, com os nove anos. Então, eu estou lutando com isso, porque a gente enfrenta muitas coisas. Preconceitos. E você vai sendo muitas críticas, não pode participar. O que hoje é chamado de bullying, né? Está sendo muito conhecido. Muito complicado você estar nesse meio, é muito difícil. Então, eu fiz muitas coisas, busquei muitas coisas. Todos os tipos de medicamentos, eu fui para espar, eu já fiz aplicação de bandagem fria, bandagem quente. Tudo que falava que era bom, eu queria. Até um dia, eu procurei realmente, chegava, eu estava procurando uma fórmula mágica que não existe, né? Não existe isso. A gente tem que, são escolhas que a gente faz para a vida da gente mesmo. Eu busquei a ajuda de uma psicóloga que, junto com a nutricionista, tem feito um trabalho, já faz dois anos e meio, que eu faço esse trabalho com a psicóloga e a nutricionista, e eu já perdi 20 quilos, né? É um processo que não é fácil, mas que é muito importante, porque o emagrecimento, eu acho que é uma coisa de dentro para fora. É verdade. Aí eu acho que funciona. É uma reeducação primeiro da mente, não é, doutor Paulo e Jaqueline? Primeiro você teve que se reeducar, reeducar a sua mentalidade, a sua maneira de ver as coisas, e a sua alimentação e tudo mais, mas não adianta, muita gente começa até, segue aquela receitinha, né? Segue a dietinha direitinho, a pirâmide alimentar, mas ela não consegue, porque ela ainda não mudou a sua maneira de pensar na vida, nas coisas, na sua própria saúde, né? Você ficou sabendo, quando você começou a procurar nutricionista, sobre o seu metabolismo? Fiquei, eu fiz o exame de calorimetria, esse exame que foi feito, e realmente ela detectou que o meu metabolismo estava bem abaixo do normal, ela entrou com um shake de proteínas, para estar me auxiliando, então isso é muito importante o profissional estar junto, porque ela sabe o que está acontecendo. Se de repente você para de emagrecer, pode ter alguma coisa acontecendo. É verdade. E o fator emocional, eu acho que porque a obesidade é muito ligada também a fatores emocionais, então é tudo em conjunto, então ajuda muito. É verdade, a genética, né? Que no seu caso, você disse que desde criancinha, então é um fator importante no caso dela, não é, doutor Paulo? E é importante que todo mundo que queira ganhar ou perder peso, principalmente faça o exame, a calorimetria, que vai fazer essa análise do metabolismo da pessoa, e vai dar para ela um mapa um pouco mais completo de como ela está. O exame da calorimetria, ele não é necessário para todos os pacientes, né? Ele não é o ponto fundamental. Ele algumas vezes vai auxiliar na visão do paciente, como aconteceu com ela. Então, ela ficava procurando situações que pudessem responder a pergunta que ela tinha, que era o que está acontecendo, e muitas vezes ver aquele valor lá, auxiliou ela, falou, não, realmente eu estou vendo agora, o valor é esse, então eu tenho que trabalhar e seguir essa orientação. Agora, a gente tem outras formas de calcular quanto é o gasto energético das pessoas, né? Através da bioimpedância, que é uma medida indireta também, né? Que a gente pode calcular o quanto tem de tecido gorduroso, o quanto tem de tecido de massa magra, né? E a partir disso, fazer um cálculo mais aproximado do total de gasto da pessoa. E a calorimetria indireta, como é o nome, ela também é indireta. Através de maneiras de medida, de gasto de oxigênio, ela vai perceber o quanto que você está gastando de calorias naquele momento. E tem as fórmulas prontas, né? Que tem fórmulas mais complexas, fórmulas mais simples. E todas essas medidas de metabolismo, geralmente, vão variar em torno de 10 a 20% do resultado. Algumas vezes tem grandes variações, chegar a 20% de gasto calórico é um resultado bem importante. Então, esses exames são sempre auxiliares, né? Para que a pessoa consiga observar o que a gente tem que perceber. Que é, uma vez que a gente está ganhando peso, significa que a conta final das nossas calorias, não só num dia, mas em uma semana, em um mês, em um ano, ela está excessiva. E a gente precisa modificar alguma coisa, em termos ou de tipo de alimentação, ou de estilo de vida, para que a gente consiga fazer esse balanceamento e trazer o nosso balanço energético para negativo ou zerado.